Ei, ah, dá um pouquinho de volume na minha voz aqui Ei, paixão, e o senhor da LED tá ali, ó Já passou a mão no litrão de uísque e colocou do lado Segura, garoto, Cleio Lacerda ao vivo Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você É, visto que tiver pra vestir que essa noite Quero te amar pra valer Tô te ligando da esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade Mas sei que é tarde, não diga que não Ei, paixão, só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir Meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga quem está sem sono Que nesse abandono não vá me deixar E num minutinho se arruma Que também tá louca pra gente se amar Vem comigo assim, ó Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Quero sair com você Quero sair com você Visto que tiver pra vestir que essa noite Quero te amar pra valer Tô te ligando da esquina Perto da praça de um orelhão Não suportar Não suportei a saudade Mas sei que é tarde Não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir Meu corpo ficou dependente do seu Que está tão frio aqui Diga quem está sem sono Que nesse abandono não vá me deixar E num minutinho se arruma Que também tá louca pra gente se amar Vem comigo assim, ó Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Tô doente sem você Tô doente sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo me encontrar Eeeeh, deixa cair Fazer amor Me pega de surpresa Me chama e logo eu vou Devora minha boca Uma vontade louca Uma vontade louca A sanho de os cabelos Calamos nossa voz Calamos nossa voz Mais uma vez a só E o barulho E o barulho da rua Mas o desejo é maior Que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta Com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior Que o perigo lá fora Nosso amor continua Opa Ô, paixão Cleiton Lacerda Tocando no seu coração A galera de Rui Barbosa Na Bahia Aquele abraço Cleiton Lacerda Essa é a pegada Adoro o seu jeito Uh, uh De fazer amor Me pega de surpresa E chame logo eu vou Devora minha boca Uma vontade louca A sanho de os cabelos Calamos nossa voz Mais uma vez a só Diante do espelho Falar pra quê? Dois amantes acesos ardentes Realizamos Fantasias Que dois corpos sentem E a gente se assusta Com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior Que o perigo lá fora Nosso amor continua Ao vivo é mais gostoso Cleiton Lacerda Pra você se apaixonar É um bar mesmo, é? Uh! Alô minha galera da Bahia Um abraço de Cleiton Lacerda Pra vocês Ao vivo em ritmo de seresta Quero estar com o livro Legal Uau! Meu bem Vista melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos e vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem Meu bem Acho que posso te chamar assim Por todas as noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Vem cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Oh! Vai! Alô, botequeiros do meu Brasil Um forte abraço do Cleiton Lacerda Toca a voz aí Aos corações apaixonados Cleiton Lacerda Essa é a pegada Meu bem És para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem Acho que posso te chamar assim Por todas as noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Vem cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço 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 Cleiton Maceda, essa é a pegada Eu não sei por que estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz E isso é pouco tempo eu penso em ti A felicidade existe e eu, eu estou aqui Sorrindo pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Não me deixe assim por muito tempo Porque eu sei que a saudade é tanta E pode me matar Posso morrer de amor Sei, seu pai não quer você Eu estou morrendo por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Ele responde Ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Não sei, seu pai não quer você Não sei se estou sorrindo se estou chorando Só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz Eu estou morrendo por você Eu estou morrendo por você Já amanheceu Eu estou morrendo por você Eu estou morrendo por você Eu estou morrendo por você Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque noitar Pra que tudo aconteça outra vez Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos, sufoca a nossa voz Amantes ardentes, criações Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei, mas que antes eu vou te amar Sei, mas que antes eu vou te amar Cleiton Lacerda, essa é a pegada Na seresta apaixonada Você tá pensando que vai encontrar uma cópia minha Por aí Pode procurar, mas não vai encontrar Aquilo que só acha em mim Quem é que faz amor puxando o seu cabelo Que faz arrepiar o seu corpo inteiro Que te faz soar debaixo do chuveiro Vai lembrar de mim Tim, 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 tim Quando estiver colado em outra boca E esse beijo não te deixa louca Vai lembrar de mim Tim, 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 tim Quando no fim cê não tiver prazer Na mesma hora vai se arrepender Você tá pensando que vai encontrar uma cópia minha Por aí Pode procurar, mas não vai encontrar Aquilo que só acha em mim Quem é que faz amor puxando o seu cabelo Que faz arrepiar o seu corpo inteiro Que te faz soar debaixo do chuveiro Vai lembrar de mim Tim, 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 tim Quando estiver colado em outra boca E esse beijo não te deixa louca Vai lembrar de mim Tim, 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 tim Quando no fim cê não tiver prazer Na mesma hora vai se arrepender Vai lembrar de mim Tim, 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 tim Quando estiver colado em outra boca E esse beijo não te deixa louca Vai lembrar de mim Tim, 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 tim Quando no fim cê não tiver prazer Na mesma hora vai se arrepender É pra tocar no seu coração A seresta apaixonada É madrugada eu ainda não dormi E o travesseiro já está todo molhado O cinzeiro está repleto de pitucas E só Deus sabe o quanto eu tenho chorado Toda vez que eu abro o guarda-roupa E vejo seu casaco pendurado Nos meus presentes foi o que ela mais gostava Usei lembrança do nosso noivado Casaco de pele E diga para mim Onde anda agora o seu manequim Cleitão Maceda Essa é a pegada É madrugada eu ainda não dormi E o travesseiro já está todo molhado O cinzeiro está repleto de pitucas E só Deus sabe o quanto eu tenho chorado Toda vez que eu abro o guarda-roupa E vejo seu casaco pendurado Dos meus presentes foi o que ela mais gostava Usei lembrança do nosso noivado Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele Diga para mim Onde anda agora o seu manequim Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele Diga para mim Onde anda agora o seu manequim Ao vivo Chora A seresta apaixonada Aô, paixão Feito Lacerda Em ritmo de seresta É você Toca nos corações apaixonados É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me cacho bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Cleiton Maceda Essa é a pegada Pra cima, vem, vem, vem Chama! Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me cacho bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que fala eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos Vem comigo Vem comigo A maior saudade De todos os tempos A rocha Cleiton Lacerda Vem! Vem! A galera da Som Tropical Marcando presença Alô Raimundo Alô Rocinha Alô Bruno Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que fala Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Bom Vem! Só sofre de amor Quem não tem amor pra dar Cleiton Lacerda Cleiton Lacerda Essa é a pegada Pare esse som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Pare esse som Eu não aguento mais sofrer Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Sentado num boteco de esquina Lembrando da mina Que um dia foi minha Ouvindo o maldão de rasgar Vontade de se afogar Numa cacimba de briga Chamei o garçom na minha mesa Perdi com gentileza Para desligar O som daquele paredão Que insistentemente Insisti em tocar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela Aqui nesse bar A canção que marcou momentos Juntos eu e ela Aqui nesse bar Pare esse som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer Pare esse som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Meu coração não para de doer E pra cantar comigo Pare este som Pare este som Eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão Desligue o paredão Vontade de se afogar Vontade de se afogar Vontade de se afogar Numa cacimba de pinga Já veio o garçom na minha mesa E pede com gentileza para desligar O som daquele paredão que insistentemente insiste em tocar A canção que marcou momentos, juntos eu e ela aqui nesse bar A canção que marcou momentos, juntos eu e ela aqui nesse bar Pare este som, eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão, o coração não para de doer Pare este som, eu não aguento mais sofrer Desligue o paredão, o coração não para de doer Meu parceiro Cleiton Lacerda E o Anga tá com você Alô, ciganadas do meu Brasil Vai o meu abraço de Cleiton Lacerda Aguenta coração apaixonado Cleiton Lacerda Essa é a pegada Quanto vale uma noite de amor? Vale mulher a um homem apaixonado? Diga quanto tenho que pagar? Essa noite quero ficar do seu lado Há quanto tempo fico esperando Esse momento entre nós acontecer Para que eu possa realizar meu sonho Essa noite quero passar com você Quero ser o dono do seu corpo sedutor Embriagado de paixão e de carinho Nem que eu tenho que pagar dobrado Essa noite eu não vou dormir sozinho Quero sentir o seu corpo junto ao meu Ter os seus beijos, seus abraços, seu calor Estou bebendo, confesso que te amo Essa vai ser a nossa noite de amor Estou bebendo, confesso que te amo Essa vai ser a nossa noite de amor Quero ser o dono do seu corpo sedutor Embriagado de paixão e de carinho Nem que eu tenho que pagar dobrado Nessa noite eu não vou dormir sozinho Quero sentir o seu corpo junto ao meu Ter os seus beijos, seus abraços, seu calor Estou bebendo, confesso que te amo Essa vai ser a nossa noite de amor Estou bebendo, confesso que te amo Essa vai ser a nossa noite de amor Coração apaixonado Aô paixão Cleiton Lacerda falando de amor É bom demais O sol chegou O sol chegou Tão atrevido Penetrando na cortina Eu posso ver Todo o seu corpo Descoberto Linda, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço E no esforço Eu vou saindo E deixa aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço E no esforço Eu vou saindo E deixa aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Aô, o trem! Cleiton Maceda Pros corações apaixonados Cleiton Maceda Essa é a pegada Tranquei a porta Do meu coração Só vou abrir Pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor é pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber De solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão E me enrolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abre o meu coração Alô, paixão E pra cantar comigo Cristiano Neves A paixão do Brasil Alô, Cleiton Maceda Essa é linda demais Estamos juntos Planquei a porta Do meu coração Só vou abrir Pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber De solidão Eu sei que briga comigo E pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração E abrir o meu coração Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Vê de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado adeus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A vida da gente Olha Se eu disser Que tem um novo amor Não é segredo pra ela Aguenta coração apaixonado É bom demais Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe É uma coisa tão triste Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem aonde se segurar 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 Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Teutra estava no painel do carro Quem nunca rodou nessa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, louco, louco E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo, então tá Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me liga Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida É só me gritar Esse foi eu ontem à noite Chorei na calçada dela Eu fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, louco, louco E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo, então tá Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita E liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Cleiton Maceda, essa é a pegada Tá de namorado novo Toda hora Ela postando no fim E na legenda diz Relacionamento sério Por isso seu coração não se decide Vive só olhando os teus histórias É que eu tô ou ele tá of Te faço gemer na minha cama boxe E na hora do love, ele não sabe o que fazer Chama-nos a beber, chama-nos a beber Se tem um probleminha, ele não sabe resolver Chama-nos a beber, chama-nos a beber Se tem um probleminha, ele não sabe resolver Chama-nos a beber, o pai tá aqui pra você Vem, vem, oh meu bem Chama-nos a beber Cleiton Maceda, essa é a pegada A de namorado novo, toda hora apostando no fim E na legenda diz, relacionamento sério Por isso seu coração não se decide Vive só olhando os meus stories É que eu vou, ele tá off Te faço gemer na minha cama, pode sim E na hora do love, ele não sabe o que fazer Chama-nos a beber, chama-nos a beber Se tem um probleminha, ele não sabe resolver Chama-nos a beber, chama-nos a beber Se tem um probleminha, ele não sabe resolver Chama-nos a beber, o pai tá aqui pra você Vem, vem, oh meu bem Chama-nos a beber Chama-nos a beber Alô, corvão apaixonado E essa vai do Cleiton Lacerda Pra você que sofre de paixão Todas as noites venho nesse bar Parada fina, minha tristeza Todos sabem a hora que eu chego Deixa reservada no canto dessa mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar a meu lado Se ela não pode me sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo um amigo Pra não ver chorar esse embriagado A toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo A toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo Todas as noites venho nesse bar Parada fina, minha tristeza Todos sabem a hora que eu chego Deixa reservada no canto dessa mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar a meu lado Se ela não pode me sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo um amigo Pra não ver chorar esse embriagado A toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo A toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo A toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo A toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto eu derramo Fumo um cigarro e peço mais uma Fumo um cigarro e peço mais um cigarro e peço mais uma Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí